Olha só pessoal, esse vídeo aqui vai ser muito interessante porque cara, meu Deus, eu nem acredito mano Tu pode assistir esse vídeo aqui sem nem clicar nele, é magia mano, bem-vindos a Hogwarts Isso aqui é uma nova atualização do YouTube e eu quero muito saber como que funciona em relação ao algoritmo, sabe? Vocês tão ligado cara, eu sempre tento quebrar o algoritmo de um jeito e bora combinar que as vezes dá bem certo Eu sempre vejo uns comentários muito engraçados de vocês, tipo se o Toshi tá fazendo isso agora, imagina 2050 A gente vai assistir os vídeos sem nem clicar E mano, não é que isso tá acontecendo mesmo, eu acho que a gente chegou em 2050 pessoal Eu sempre achei que fazer isso seria totalmente impossível, mas agora foi o YouTube que me surpreendeu Eu não sei se vocês tão vendo, mas sinceramente o YouTube ele tá atualizando bastante Por exemplo, tirou os dislikes né cara, que não foi muito legal E outra coisa que ele já tinha adicionado foi a possibilidade de ver algumas cenas assim dos vídeos Antes de de fato clicar nele, sabe? Tipo, tu passava a mão ou mouse assim em cima e começava a rodar meio que um trailerzinho ou o começo do vídeo Mas geralmente eram só alguns segundos assim e não tinha áudio, sabe? Não tinha como ver o vídeo de fato O YouTube botou isso aí pras pessoas verificarem de fato assim antes de clicar Por conta dos clickbaits, porque muitas vezes cara, tu clica no vídeo e simplesmente não tem nada que tem na thumbnail Entretanto agora pelo celular gente, isso é muito legal Tu consegue literalmente assistir o vídeo cara, sem clicar, sem entrar de fato E com o áudio mano, vocês viram isso? Bora combinar que isso é muito interessante, dá pra gente fazer muita coisa com isso eu acho Sem clicar no meu vídeo agora tu pode estar literalmente me ouvindo, isso é muito da hora Entretanto né gente, eu falei que eu queria testar o algoritmo porque isso é meio confuso ainda Mas a questão é a seguinte, será que assistir um vídeo inteiro sem clicar nele, cara, conta como uma visualização? Se eu por exemplo assisti o vídeo do Dark gente inteiro, o que acontece? E outra coisa, obviamente ainda não tá aparecendo anúncio nesse modo Então se eu assistir o vídeo inteiro do cara aqui, ele não vai ganhar nem um centavinho com isso? Eu acho que isso pode ser muito ruim pro YouTuber na verdade Porque se a visualização não contar, na verdade os YouTubers não vão saber quantas pessoas estão assistindo os vídeos dele E também outra coisa, ele não vai ganhar nem um centavo com isso E obviamente também muitas pessoas que não conhecem o canal, por exemplo um canal novo Vai passar em cima do vídeo, vai assistir dois segundos e vai sair Será que a retenção daquele vídeo vai ser horrível porque várias pessoas estão saindo no início, por exemplo? Isso que a gente vai testar nesse vídeo aqui, só que obviamente de forma contrária né gente, é o seguinte Se tu tá assistindo esse vídeo aqui pelo computador, cara, agora pega o teu celular e assiste ele sem clicar, sabe? Ele é só pelo YouTube mesmo Quer dizer, pelo YouTube seria de qualquer jeito né, mas pela página principal Uma coisa que eu tenho que falar é que se tu pesquisar o meu canal, qualquer canal por exemplo Indo nos vídeos infelizmente não vai aparecer com áudio Vai aparecer simplesmente como antigamente, sabe? Só alguns segundos, olha só Tu realmente precisa encontrar o vídeo na aba principal pra fazer isso Na teoria pra gente testar esse novo algoritmo é o seguinte Como tu assistiu o vídeo até aqui cara, que é quase o final Se tu assistir agora sem clicar no vídeo, será que vai contar mais nenhuma visualização? E também será que vai ter mais de 100% de retenção igual o vídeo do câmera lenta lá? Porque na teoria né cara, tu vai assistir mais de uma vez Mas eu acho que não, que não vai funcionar Que isso aí realmente vai quebrar os YouTubers assim Porque da mesma forma como não aparece anúncio Provavelmente não deve contar a visualização e também a retenção Não tem nem como dar like no vídeo Mas vamos testar né cara, se esse vídeo aqui tiver mais visualização do que o normal assim, o dobro É porque quando vocês forem assistir de novo esse vídeo aqui no modo sem clicar Ele contou a visualização Mas sinceramente, eu acho que isso pode ser realmente cara, o fim pra YouTubers mano, eu não sei Eu quero muito saber como que esse algoritmo funciona Faz tua parte cara e assiste esse vídeo aqui sem clicar nele É realmente magia né cara, a gente queria e aconteceu Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?